E aí minha gente, tudo beleza? Eu estou aqui no ArtSolda Arte 2.0 Matrix E a gente vai fazer uma peça, dar um salve Que é a base da peça Eu acho que eu fico tremendo, mas Isso aqui é a base da peça A gente vai separar essa placa aqui Armazém do Galego E aí Se inscreva. E aí E aí É que eu acho que eu vou botar um pouquinho rápido Papai, é que eu tô tentando fazer o vídeo pra ser um vídeo de no mínimo aí uns Uns vídeos de no mínimo 10 minutos É que senão o ferro vai pegar em mim E aí 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 E aí